Conseguimos hoje dar um passo, dois passos aliás, mas eu falarei de um, que se prende com uma assinatura muito importante, pelo seu simbolismo e pelo seu caráter efetivo, relativamente à requalificação da Vila da Mochima, que ontem tive a oportunidade de visitar, e, a partir daí, trabalharmos no sentido de termos melhores instrumentos ao dispor das empresas portuguesas para poderem melhor servirem à economia anguana. Agradecemos também o presente que, Sua Excelência, Sr. Ministro, trouxe na bagagem. anunciou, e nós agradecemos por isso, um alargamento da linha de financiamento de 1,5 mil milhões de euros para 2 mil milhões de euros, de modo que uma notícia que, certamente, não apenas Angola e os angolanos agradecem, mas também todas as empresas portuguesas que estão motivadas e têm todo o interesse em fazer parte desse processo de construção de uma nova Angola.